Atualização, atualization da minha vida sem redes sociais. O que aconteceu? O que está acontecendo? Primeiro, não é totalmente sem redes sociais e no momento eu estou usando um pouquinho algumas coisas. Tipo, eu uso o aplicativo do YouTube Studio pra ver comentários. Eu achei que nem ver comentários eu não iria ver. Isso é pra mostrar também a diferença entre planejamento e realidade. Eu tenho uma música que fala sobre isso. Eu não sei se ela já saiu, se ela vai sair antes ou depois deste vídeo aqui. Eu não sei, as coisas, tem muita coisa andando ao mesmo tempo. E isso é uma coisa boa de eu estar evitando rede social como se fosse a praga. Agora eu sinto que eu tenho tempo e os meus projetos que demoravam muito mais pra andar ou não andavam nunca, estão andando. Eu espero que isso continue desse jeito. Eles estão lá, tá saindo vídeos, shorts, um monte de coisa. E o mais louco, eu continuo no meu trabalho principal. Então no momento eu tô fazendo uma coisa que nunca, nem nos dias mais loucos da minha vida eu imaginei que eu conseguia fazer. Que ia ter um trabalho principal, ou seja, passar a maior parte do meu dia trabalhando de boa. E ao mesmo tempo conseguir lançar os meus projetos pessoais de vídeos aqui e outras coisas. Sem perder o controle do universo. E eu atribuo sim uma grande parte a eu estar evitando redes sociais. Todas aquelas duas, três horas por dia que eu passaria em redes sociais e agora eu consigo descansar. Eu não tô nem falando em super produtividade, em usar essas horas pro seu maior benefício. Eu tô falando descansar. Em ter a mente mais tranquila e calma, com tempo, com energia pra pensar nas coisas que você precisa. Eu tenho motivação e descanso, a mente descansada de novo pra conseguir fazer essas coisas. Acho que a pior parte das redes sociais é isso. Não é você usar elas, você dar um screw ali um pouquinho. É você só fazer isso. Não deixar sua mente descansar nem um segundo. E ficar fazendo isso o tempo todo, 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 o tempo todo. Absolutamente cada milissegundo, micronano, picosegundo da sua existência. Esse vídeo pode ficar meio maluco. Mário, tchau. Mário, oi. Se você estiver pensando em se afastar de redes sociais, eu vou dar algumas dicas aqui. Algumas coisas que eu percebi que podem funcionar pra você. Podem não funcionar. Tudo falando da minha vida, da minha experiência. E se você parar pra pensar, eu não consigo falar de outra coisa. Eu consigo? Eu definitivamente não consigo falar da sua experiência, né? Você ser completamente radical e eliminar as redes sociais da sua vida, primeiro, não tem tanta vantagem assim. Segundo, é meio irrealista. Você vai ter, entre muitas aspas, recaída. Muitas aspas, porque não é uma questão também de vício, eu acho. Ou é, né? Pode, depende do seu caso. Você pode estabelecer um objetivo com a plena consciência de que você pode não cumprir o objetivo e que tá tudo bem. Porque se você ficar se colocando essa pressão de cumprir o objetivo à risca, Você vai ter essa pressão e vai atrapalhar com que você continue buscando o seu objetivo. É um rolê de, ah, eu não vou usar nunca YouTube. Aí, no outro dia, você vai lá e perde cinco horas no YouTube, vamos supor. E você fala, putz, deu errado. É, deu errado. Desistir. Não, não é isso. Eu vou evitar perder várias horas no YouTube. Vou evitar perder várias horas no TikTok, no Shorts, no Reels. E quando eu perder, eu falo, putz, eu ainda tenho esse objetivo. Hoje não deu. Amanhã eu continuo. Evitando. Tentando. Fazendo outras coisas. E o seu objetivo pode continuar, mesmo se você falhar em fazê-lo. E eu falhei algumas vezes. Eu estive usando, apesar de não ser o meu objetivo, YouTube pra ver vídeos aleatórios. Só que consciente de que o meu objetivo era descansar mais, era ter mais tempo pra mim e pras minhas coisas, eu passei menos tempo e eu consegui ficar vários dias sem esse acesso que eu considero desperdicioso. Essa palavra nem existe. Um desperdício, né? Então, na verdade, eu fiz maior proveito das redes sociais, limitando o meu tempo nelas. Porque dessa forma eu vi o que era mais importante e não fiquei caçando recomendações de algoritmo por aí. Ou seja, um resumo aqui. O mais importante é continuar. Mais importante do que estabelecer o seu objetivo e fazer ele à risca é continuar. Parece que isso vale pra tantas coisas, não só pra evitar a rede social. Outra coisa muito importante. Sem um uso exacerbado de redes sociais, eu me senti mais descansado. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Isso pode ser um problema pro seu objetivo, porque com a mente descansada você não sente que tá tudo bem. Então você vai lá. Ah, então eu vou ver só um pouquinho. Só um pouquinho ali, ó. E você acaba cansando. Tudo. Sua mente de novo. Então fica atento. Se você estiver tudo bem, estiver relaxado, sentindo até entediado, é bom sentir tédio nos dias de hoje. É uma raridade. É um privilégio. Você poder ficar parado e sentir tédio. De verdade. Se isso acontece, você pode sentir mais atração pelas redes sociais. Tudo bem usar um pouquinho ali e tal. Mas pode voltar ao comportamento anterior. Se voltar, não tem problema. Amanhã, amanhã também. Eu vi um vídeo da Sabine. Sabine Hossam Favros. Hossam Mervos. Eu não vou pesquisar agora. Tô gravando rápido as coisas. Ela fala sobre o uso de redes sociais e o quanto é muito bom pra você reduzir redes sociais. Mas depois que você reduz, não é tão diferente assim que você eliminar. Então não tem vantagem de você simplesmente eliminar redes sociais da sua vida. Em comparação com usar menos. Não interessa se o conteúdo que você está assistindo é interessante. Porque nós temos tanto conteúdo hoje na internet facilmente disponível. Mas tanto. Que se você pudesse filtrar perfeitamente o algoritmo perfeito. Que vai te dar só o que você quer assistir. Só o que vai te tornar uma pessoa melhor. Ainda assim, você não vai ter tempo na sua vida pra consumir tudo. Então mesmo que você pudesse assistir só aquilo. Que você não vai se arrepender de perder tempo, entre aspas, com aquilo. Ainda assim, não dá pra você simplesmente passar o dia inteiro lá. Não tem como você consumir tudo. Você vai ter que limitar. Qual que é o limite, mesmo quando a gente só vê coisas que nos interessam. Eu estou, sim, lendo agora e respondendo comentários. Mas eu continuo numa redução drástica. Eu uso desses aplicativos com recomendação, com scroll infinito. E tá sendo ótimo. Excelente. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa aí, pode pôr nos comentários que agora eu vou ler. E talvez no dia 2 de abril você esteja vendo vídeos comigo falando que não estou lendo comentários, etc. Mas aí você vai estar vendo eu respondendo comentários. É porque os vídeos demoram um pouco pra sair, né? Eu tenho trabalho pra ser feito. E nós somos só duas pessoas. É isso, galera. Tchau. Eu vou fazer a tradicional dancinha do tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.